A gente está falando de repente, se calcou no primeiro lugar. Vamos? Só para a excelência que o mestre da educação, passou de uma vida, passou de uma vida. Abalou capoeira, abalou, abalou deixa balar Abalou capoeira, abalou, abalou, abalou Abalou capoeira, abalou, abalou Música Vem ver a menção é Amém. 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 Com mais de tudo que eu quero falar, vou com você aonde você for. Um dia mesmo, olha, eu vou te contar O meu caminho, o meu lugar É pra você, eu vou falar Eu vou falar de amor 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 Eu sou o rei, sou o rei de gol, Tá com saudade do meu amor. Mas eu chorei, chorei de novo Mas com saudade do teu amor Mas eu chorei, chorei de novo Mas com saudade do teu amor Mas eu chorei, chorei de novo Mas com saudade do teu amor Ei, eu não sinto, e tudo que eu vou falar Tem carinho de amor e quando ela se vai lutar Naquele dia a beleza me pegou Mas eu chorei, chorei de novo Mas com saudade do teu amor Mas com saudade do teu amor Ei, eu chorei, chorei de novo Mas com saudade do teu amor E essa vez vai pra outro Eu chorei, chorei de novo Mas com saudade do teu amor Mas com saudade do teu amor Eu chorei, chorei de novo Mas com saudade do teu amor 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 Eu chorei, chorei de novo Eu chorei, chorei de novo Mas com saudade do teu amor Eu chorei, chorei de novo Eu chorei, chorei de novo Mas com saudade do teu amor Eu chorei, chorei de novo 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 É isso aí, galera. 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 É isso aí. É isso, galera. É isso aí, galera. É isso aí, galera. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Galera, galera. Galera, mais uma vez. Eu queria agradecer a apresentação de todos que vêm. Principalmente, Néstor Martins, Néstor Espeito. Aplausos.